Oi pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal e hoje o vídeo é sobre comprinhas. Vou mostrar algumas comprinhas que eu fiz aleatórias por aí e eu resolvi gravar esse vídeo aqui pra vocês. Mas antes de começar esse vídeo, já peço aí pra você clicar aí pra mim em gostei, se inscrever aqui embaixo no canal e também me seguir lá no Instagram, Adriana Urata, que eu sempre estou por lá. Então bora começar esse vídeo? Vem comigo! Bom, vou começar aqui mostrando pra vocês. A primeira compra foi esses brincos aqui. Eu comprei esse aqui, tipo essas argolas. Amo! Quem me segue aqui no canal sempre me vê de argola. E eu resolvi comprar esses aqui no China. Paguei 5 reais o parzinho da argola. Aí eu comprei também a dourada. Vocês já viram eu usando essa daqui. Uso bastante assim pra gravar alguns vídeos. Eu comprei a douradinha e também comprei a prata. Cada uma saiu 5 reais. Outra coisa que eu comprei foi nessa loja aqui, que se chama Melinda. É uma loja que fica lá em Sorocaba. Aí eu comprei duas coisinhas de maquiagem. Primeira delas, nem usei ainda, viu gente? Eu tô gravando primeiro pra mostrar pra vocês o que eu comprei. Essa paleta de iluminadores da Mariana Saad. Ela é assim. Olha que linda. Os cores. Eu comprei essa daqui. E eu paguei... Deixa eu ver a notinha. Essa paleta eu paguei 89,90. Essa daqui. Eu nem usei ainda. Vou usar. Quem me segue aqui sabe que eu amo aquela paleta da Anastácia. E aí, como eu vi essa paletinha aqui, eu falei, ah, eu vou comprar ela porque ela é muito bonita. Então, eu gostei muito dessa cor aqui, ó. Essa daqui. Que é tipo um dourado, meio mesclado assim com rosa. Ela é muito bonita. Eu gostei bastante. Aí lá também eu comprei esse pozinho aqui da Clasmy. Gente, eu odeio a embalagem, mas eu amo pó. E aí, eu comprei. Ele veio assim, ó, com essa esponjinha. A minha cor é a Off-White. Eu comprei o outro, que era uma outra cor e não deu certo. Aí eu comprei esse pozinho translúcido. Amo esse pó da Clasmy. Sempre tô mostrando aqui nas minhas comprinhas porque eu gosto muito realmente desse pó. E o pó eu paguei 62,99. Não é um pó muito barato. O lindo é maravilhoso. E agora outra coisa que eu comprei também. Ah, eu comprei lá na Daiso, gente. Comprei um planner. Acho que é assim que fala. Pra eu organizar as minhas coisas. Quando eu for fazer os vídeos. Então, tem aqui as datas. Quis comprar isso aqui pra organizar. Porque eu sempre falo que eu quero fazer três vídeos por semana ou até aumentar. E eu não consigo me organizar. Então, eu comprei lá na Daiso. Eu gostei bastante. E aí, pra usar, eu comprei também a caneta que vem junto e o apagador, ó. Esse daqui. Esse daqui eu paguei... Eu não paguei muito caro, não. Deixa eu ver quanto que eu paguei. Ó, esse quadro eu paguei 19,99. Aí eu comprei a caneta também pra usar nele. Ó, essa canetinha aqui que vem já com o apagador. Essa caneta aqui custou 9,99. Aí eu comprei assim pra investir no meu canal, né, gente. Então, pra vocês verem como eu tô sendo organizada. Aí, lá também na Daiso, eu comprei mais coisa. Eu comprei essa esponja que eu sempre vejo. Que fala que limpa tudo e tal. Então, eu comprei pra testar. Já vi um monte de gente falando bem que é uma... Que é esponja de melanina. Aí, essa esponja aqui, eu paguei 8,99. Não sei se vem em 4 ou se ela é inteira ou ela é pedacinho. Não sei. Vou testar e aí depois eu falo pra vocês o que eu achei. Aí, também lá, eu comprei esse daqui de novo. Gente, esse daqui é maravilhoso, ó. Esse daqui é um pote. Eu uso pra ração do meu cachorro. Aí, ele é um pote, ó. Tá vendo? Comprei esse daqui. Esse aqui, eu paguei 19,99. E eu gostei muito do pote, porque ele é bem vedado, assim. E a ração do meu cachorro, por exemplo, não estraga, não murcha. Então, eu não gostei muito dele. Aí, eu fui lá e comprei outro. Eu falei pro meu marido que eu vou ir... Toda vez que eu for na Daiso, eu compro um. Porque ele é muito bom aí pra guardar macarrão, guardar feijão, arroz. É muito bom. Aí, eu comprei lá. Na Daiso, foi isso. Aí, fui na CEA também. Na CEA, eu comprei uma camiseta do Simba. Gente, eu usei essa camiseta umas 200 vezes. Eu demorei pra mostrar aqui pra vocês, mas olha que bonitinho. Uma camisetinha básica. Vou levantar aqui, ó, pra vocês verem. Então, uma camisetinha básica. Tem o Simba aqui com a carinha dele. Esse daqui, eu comprei a tamanho PP. Paguei R$49,99. Deixa até aqui o separadinho preço pra não perder. Esse daqui, eu comprei na CEA. Adorei. Da Miniso, também comprei. Comprei uma coisinha só. Comprei algodão. Gente, isso daqui é muito bom pra retirar maquiagem. Gente, você fica esfregando. Você passa, tipo, demaquilante, sabe? E aí, sai tudo. Fica maravilhoso. Eu comprei esse daqui. Ele é rosinha. Não vou lembrar o preço. Mas eu gravei o vídeo da Miniso. Se você não assistiu, vai lá assistir que tem um tour aqui. Clica no izinho. Mas eu comprei lá quando eu fiz o tour e deixei guardadinho. Sempre compro na Daiso e na Miniso, o algodão. Porque é muito bom. Indico aí pra quando passa algum produto no rosto. Ou pra esse tipo de algodão aqui. Ele é maravilhoso. Ele é bem macio. Então, é super fácil de passar o produto. Eu adoro. Esse aqui eu comprei na Miniso. Aí, e comprei também esse demaquilante bifásico da Dylos. Comprei esse daqui também. Nem deslacrei ainda, ó. Foi R$39,99. Comprei na perfumaria. Deixa eu abrir aqui. Não usei ainda. Tá até lacrado. Ó, esse daqui que é um demaquilante bifásico. Pra tá te removendo a maquiagem, ó. Aí, usa com algodão e sai tudo, toda a maquiagem. Comprei esse aqui também pra testar. Pra ver se é bom. Por último. Meu último produto. Eu comprei na Daiso. Nem usei, gente. Outra coisa que eu não usei ainda. Eu comprei uma rasteirinha. É super difícil achar rasteirinha, assim, pro meu pé. Porque, como você sabe, eu uso tamanho 35. Aí, eu comprei essa sandália aqui, ó. Essa rasteirinha básica, preta. Bem basiquinha. Pra usar com meus vestidos da Zara. Quando eu fui comprar na Zara, eu falei. Não, vou comprar uma coisa pra mim. Então, eu comprei essa sandália aqui. Da Daiso. Ó, minha sandalinha. É bem basiquinha. Ela é tamanho 33. Vocês já conhecem o tamanho do meu pezinho. E essa sandália, eu paguei R$139. Nessa sandália aqui. Basiquinha. Tem nude. Tem um monte de cor. Eu gosto de rasteirinha, assim, ó. Básica. Só um fiozinho, sabe? Pra não machucar o pé. Então, eu sempre compro rasteirinha assim. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se gostaram, clica aí pra mim em gostei. Não se esqueçam aqui de se inscrever aqui embaixo no meu canal. E também me seguir lá no Instagram, Adriano Rata, que eu sempre estou por lá. E é isso. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.